No dia 22 de abril, comemoramos o dia do descobrimento do Brasil. Que tal lermos um poema sobre esse assunto? O rei Dom Manuel resolveu organizar uma grande esquadra e as índias enviar para trazer mercadorias para o comércio ampliar. A esquadra era composta de 13 navios reforçados e 1.500 homens, bem dispostos e ousados. No dia 9 de março, a esquadra saiu de Portugal. Viajaram muitos países até avistarem o Monte Pascual. Encontraram um bom porto, para ancorar os navios. O nome é Porto Seguro, onde todos se abrigaram. Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz são nomes que recebeu e hoje se chama Brasil. Mas a terra não era abandonada. A terra já era povoada. Por milhões de índios que já cultivavam seu plantio. Poema de graça batitúce. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!